Deus forte como Jeová Deus poderoso é o Senhor Eu sou canela de fogo É teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Eu sou canela de fogo É teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar É a pareda, é a pareda É a pareda de fogo É a pareda de fogo É fogo puro É por isso que eu não mudo E não paro de adorar Estou nadando no azeite Estou nadando no azeite Estou nadando no azeite Estou nadando no azeite Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Estou nadando no azeite Onde, onde está teu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde Ele está? O meu Deus está no céu Também no meu coração O mundo está morto Mas o meu Deus está no céu Também no meu coração O mundo está morto Mas o meu ressuscitou Jacó segurou, mas Segurou, mas E não deixou eu subir Jacó segurou, mas Segurou, mas E não deixou eu subir E o anjo me perguntou O que queores que eu te torça Jacó, então respondeu Soca pra lá em cima e quem vai? Me dá minha benção Pra depois subir Me dá minha benção Pra depois subir Me dá minha benção Pra depois subir Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá minha benção Pra depois subir Me dá a minha benção Me dá a minha bênção pra depois Hoje o que é verde 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 Eu faço a mim Só o que é verde